Olá meus amigos, Lucas Souza, o ex de Jojo Toddynho, fala após alta do hospital. Vamos conferir o vídeo? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que todo mundo me mandou. Quero agradecer todas as mensagens de carinho, agradecer por tudo. Eu não estou 100% ainda, mas o que acontece? Hoje eu tenho um compromisso de trabalho e como todo mundo sabe, o trabalho para mim é muito importante. Muito, muito mesmo. E eu sempre procuro cumprir com a excelência e não vai ser hoje que eu vou deixar de fazer alguma atividade. Apesar do médico ter falado para ficar em repouso, mas eu vou porque eu amo o que eu faço. Independente de qualquer coisa eu não vou parar.